Olá, boa tarde! No Multiplix Notícias Noite, desta terça-feira, você vai ver. Receita Federal prorroga prazo para regularização de dívidas dos microempreendedores individuais. Nova Policlínica é inaugurada hoje em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. E você vai saber como é feita a produção do leite e seus derivados na região serrana. Essas e outras informações, às seis da tarde, na TV Multiplix.